Precisa entrar em contato com a sua distribuidora? Agora, com a resolução Milda Aneel, ficou ainda mais fácil. Pela nova norma, as distribuidoras podem atender os consumidores por meio de videochamadas, em postos presenciais, pela internet, via chat, por e-mail e por meio de reclamações na plataforma consumidor.gov.br Fique ligado, a geração de protocolo é obrigatória. Outra coisa importante, as distribuidoras não podem finalizar uma chamada telefônica antes de concluir o atendimento. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.